Olá caros telespectadores, aqui é o Bertô e eu tô trazendo aqui uma estratégia solo de Die Rise E usando essa estratégia eu consegui pegar na primeira tentativa round 54 Só que eu não morri, eu não caí nenhuma vez durante essa partida, na verdade eu caí uma vez no round 30 e pouco E eu não caí nenhuma vez no round 54, eu vou mostrar porque eu acabo parando de jogar no round 54 E eu vou começar a estratégia aqui desde o round 1 Então no round 1 obviamente vai começar que nem sempre né, dando 6 tirinhos, 8 tirinhos na perna, sei lá, nos zumbis pra pegar o máximo de dinheiro E aí depois no round 2 ou round 3 eu recomendo você montar o Trample Steam né E a forma mais rápida como eu tô mostrando aí no vídeo é basicamente levando as peças até dentro do elevador E aí você vai subindo e descendo com elas até a mesinha Dá pra colocar todas na mesma viagem de elevador E aí você monta tudo, lógico E é muito recomendável nessa estratégia você utilizar o Juggernog permanente Só que eu não tava utilizando nessa partida né, então sei lá, eu recomendo utilizar mas eu tava com preguiça de ir lá e pegar o Juggernog Agora no round, entre round 4 ao round 7 vai vir um round de Sméagol né, que são esses carinhas aí E aí o jeito de matar eles mais eficiente seria ou com a Trample Steam ou com a faca Como que é o primeiro round de Sméagol eles morrem em 3 facadas, então é só vão né Só que vocês não podem errar nenhum de tiros da partida, tipo dar um tiro no ar Porque senão você não vai ganhar um perk de graça E é muito épico ganhar esse perk E por falar em perks, os perks que eu recomendo você pegar, tipo, no primeiro set de 4 perks São o Juggernog, o Hulk, o Hulk, o Speedcola e o Double Tap Não precisa ser nessa ordem, mas é muito importante ter esses 4 perks Se você não tiver também, não gosto de ler Mas o Juggernog é muito necessário, então se você não tiver, pô, você tá vacilando Daí eu recomendo antes do round 3 comprar a PDW né, que fica no andar de baixo da sala No lugar onde você nasce, e aí você pode pegar o elevador ou descer pelo pulinho lá E uma coisa que eu recomendo vocês fazerem é, tipo, no round 3, no round 4, no round 5 Dá, tipo, você calcula o número de tiros que vai precisar pra matar um zumbi Aí você subtrai 1 e aí você dá, tipo, esse número de tiros é uma facada No round 3 é, tipo, 3 tiros e uma facada E isso vai maximizar muito seus pontos, porque ao invés de um headshot que são 100 pontos Você vai ganhar 160, porque são 3 tiros, ou seja, 30 pontos Mais uma facada que são 130 pontos E aí, você vai ganhar bastante pontos desse jeito Eu recomendo muito E aí você vai ter que montar as liquid fire né Porque é a arma principal que a gente vai usar durante a estratégia no round alto E eu tô mostrando aqui uma diquinha super épica Se você quiser descer de andares, você pula pelo elevador assim E aperta X quando você estiver chegando no andar de baixo E aí você vai, tipo, dar uma escaladinha e vai conseguir descer sem usar o elevador Ou abrir uma porta pra descer uma escada e tal É bem mais rápido desse jeito E aí você vai montar essa liquid fire né Não precisa usar ela, tipo, nos rounds baixos é lógico que não precisa Eu não uso Eu não uso porque ela dá pouco ponto Então ela dá 50 pontos por kill, então, porra, não vale a pena Mas é importante ter ela, sabe E ela também salva bastante você, tipo, se você estiver travado e tal E... é isso aí Agora eu vou dar uma diquinha épica pra quem quiser usar Mystery Box Porém não quiser dar a volta no mapa inteiro É... tem um pulinho aqui Você consegue fazer da sala que eu vou rodar né Que aquela sala que eu tava antes É a sala onde a gente vai passar todos os rounds Então é muito bom você conseguir entrar na caixa desse jeito Vou mostrar em slow motion agora Como você faz esse pulinho Você, tipo, passa por aquele morrinho e tal E dá uma olhada pro lado E... é basicamente assim É bem épico Daí, antes de descer eu recomendo comprar o Galvan Knuckles Neste gameplay eu tinha decidido comprar dos perks e tal Porém, eu... Hoje em dia eu compro o Galvan Knuckles Antes de comprar qualquer perk, tipo Primeira vez que eu vou descer Eu vou comprar o Galvan Knuckles E como vocês devem saber O Galvan Knuckles mata até o round 13 Então eu só mato zumbis com ele até o round 13 Eu não uso tiros durante esse tempo Daí vai usar caixa bastante Até pegar um macaquinho e uma ray gun né Basicamente É o que eu recomendo E não precisa estar fazendo o round 12 Eu só tô fazendo meio cedo Você pode fazer, sei lá, round 30 Se você quiser Porque você realmente não vai precisar muito Dessas coisas nos rounds baixos Mas aí eu acabo pegando e fico suave né Agora eu vou mostrar como eu faço pra sobreviver nos rounds altos né E basicamente eu fico nessa salinha aí Que tem dois andares E ela é muito boa pra você rodar Acho que é o melhor lugar Aí e a sala do Buda né A sala vermelha Ela também é muito boa Mas eu prefiro essa sala Ela é mais ampla E tem esses dois andares Isso ajuda bastante Aquela sala do Buda Ela é um pouco muito bagunçada sabe Tem muita coisa que você pode se travar E os lumbis acabam não ficando tão organizados lá Aqui eles ficam organizadinhos atrás de você Eu não tenho nenhum risco de você morrer Tem mas é muito baixo E aí o que eu faço Eu junto toda a horda Todos os lumbis Que deram spawn Eu desço no andar de baixo E dou um tiro Porque eles vão explodindo E vão melecando o chão né E eu não quero melecar muito o chão no andar de cima Porque é onde eu rodo Aí eu mato eles lá embaixo Pra não melecar o chão aqui em cima Porque além disso A melhor que eles dropam Tipo segura os lumbis Eles ficam presos na meleca Colados lá Até a meleca secar E isso é muito ruim Porque acaba Travando os lumbis E as vezes eu quero passar onde eles estão Mas eles estão me impedindo de passar E não é legal Essa meleca ela é chata pra caralho Daí Eu tive que estar com o macaco na mão Só que o que aconteceu Eu estava no round 36 né E eu joguei meus três macacos Porque veio o Max Zem O que eu sempre faço Existei alguns macacos Pra quando veio o Max Zem Pro zumbis Ficarem lá E O que aconteceu É que tinha uma meleca no chão E aí os zumbis Eles não foram os macacos Não sei porquê E aí eu joguei os três macacos Os zumbis não foram pra cima dele E acho que deu um bug E eles ficaram batendo em mim ainda Eu achei que Eu tava tudo bem Mas não tava E aí eu acabei caindo E quando você cai no Rose E não tem nenhum macaco na mão Você vai acabar É Como eu digo Você vai acabar não tendo mais macacos Quando você se reviver Não vai ter mais macaco na sua mão E agora eu tô no round 54 né Sem macacos Com bastante munição ainda Eu podia sobreviver Muito Muito mais do que isso Eu não quero spoiler Por que eu acabo parando de jogar né Mas daqui a dois minutinhos Vocês vão acabar vendo É uma coisa muito trágica Eu fico triste mesmo E vou fazendo isso né É meio cansativo Só que Acho que é a melhor tática Tem umas táticas que são mais eficientes Sabe Que você fica num cantinho Com as Liquifier E fica matando zumbis Tem um Uma escadarela Que você pode ficar lá Só que eu não acho que É muito legal jogar desse jeito Eu acho bem chato E tem gente que considera glitch E a Treyarch Que considera glitch Por exemplo Eu fiz isso Cheguei no round 114 E aí Eles me encheram no leaderboards E tal Eu não apareço mais lá E Não tem problema Eu consegui upar Fazendo esse glitch Só que Eu fui desupado de novo Porque tipo Eu fui pegar o Permanente De Gernog Lá Que você tem que ficar morrendo E quando eu morri Tipo 3 vezes Eu matei 6 zumbis Eu acabei voltando Pro level da faca E aí fica nesse Vai e vem Eu vou pro level da 12 Volto pro level da faca E tal E isso é chato pra caralho Mas Fazer o que né Eu não sou tão viciado Em zumbis E Não jogo o dia inteiro Pra poder pegar o level da 12 E quando vem Insta kill Porra Pega uma arma Que atira Tipo Tiras normais Não Tiras de Slequifier Ou de Raygun Porque eu tô Com 3 armas Por causa do Mully Kick Eu tenho Essa arma Que é a Hammer Eu tava antes com uma arma Que era a N94 Com um pack a push Tanto faz a arma Que você estiver usando Desde que ela atire Tem bastante munição Tá valendo E Isso aqui Vai ficar metralhando Mas tá máximo Os zumbis que você conseguir E A fita É você Quando vier aqueles Smiggles Você Não dá nem um tiro E você vai Calagando um perk de graça Por isso que eu tô com 6 perks O que não seria possível Em outros mapas Porque como vocês devem saber O número de máximo De perk Que você pode pegar São 4 Mas eu tô com 6 Porque Quando eles dropam O perkzinho lá Que ele drop Você pode pegar E vai contar Como outro perk E 6 perks é o máximo E É um máximo Também É muito legal E agora Vai Vim Desastre total Acho que Daqui a alguns segundos É agora Ai ai Grande Black Ops You have been Disconnected From Call of Duty Black Ops 2 Servers Muito obrigado Muito obrigado Por me desconectar No round 54 É isso aí Espero que você tenha curtido Valeu Falau